No ritmo de putaria, tá ligado? Naquele pique, o Rio de Copa Ah, sabe beber pra elas, né? Muita putaria brasileira E já enxaco, porra! Rotina com a sativa pra dar uma brisa Ela fuma sativa e com o olho vermelho Ela quima e cativa com uma camomila E camila e amiga, e se pensa e me dá Ela pede minha pica, senta e se tranquiliza Lica uma cheira com a lisa Piro pra piranha que já virou risca E se pá que essa mina é louca, louca Louca pra mim dá buceta E se me vê no baile a xereca até pisca E o olho ela pisca chamando pra teta Liga de pó com buceta Abre a perna, toma madeira Ou minha marreta batendo bem forte Ela atira no short ou passando a cabeça Ai, briga de pó com buceta Abre a perna, toma madeira Ou minha marreta batendo bem forte Ela atira no short ou passando a cabeça Cê tá gostoso demais Quica, quica por cima do pai Paralisa na pica E depois ela cai Paralisa na pica E depois ela cai Oi, brisado brisando na brenda Bondona batendo bacana, ela bate Tipo o beat, quando bate o tabaco A bunda ela bate junto com o grave Ah, cê tá gostoso demais Quica, quica por cima do pai Agora fodeu A mulher me lagou Tô de volta para a putaria Eu tentei ser um cara romântico Mas vi que no fim eu nunca seria Vou ser via, pra Maria Sou de todas, não sou de uma mina Se tem puta querendo me dar Tem puta pra transar Quero uma por dia É que ela nem pense mais Volta pra mim por um tempo Sumi esse pato mudado E com isso me tornei distante Com várias ficantes Tem ela do lado E agora eu passo Passa e saco Cê tá aqui em várias Eu taco Tiktok o relógio Contando ela perdendo O tempo tá sentando E agora eu passo Passa e saco Cê tá aqui em várias Eu taco Tiktok o relógio Contando ela perdendo O tempo tá sentando O saco Tiktok o relógio Contando ela perdendo O tempo tá sentando Saco Tiktok o relógio Contando ela perdendo O tempo tá sentando Saco